Briga de PP e PL por Bolsonaro gera atrito e pode deixar sequelas. Confira os detalhes. A disputa entre PP, Partido Progressista, e PL, Partido Liberal, pela filiação do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, esquentou na última semana e já gera rusgas entre os dois grandes partidos do chamado Centrão. Talvez não gere rompimento, mas ficarão sequelas pelo caminho, disse a coluna o interlocutor, que participa das negociações que visam as eleições de 2022. No entorno bolsonarista, a avaliação é de que o PP leva vantagem e deve ganhar a disputa depois que o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro Ciro Gomes, fizeram intensa pressão sobre Bolsonaro na última semana. No entanto, se o PL perder a disputa, crescem os rumores de que a bancada do partido pode ser liberada do apoio político ao presidente.